Olho para os montes De onde me vem o socorro? As minhas lutas me sufocam Não sei para onde corro A minha alma me responde Para o alto deves tu olhar O Deus que habita nas alturas Ele pode te ajudar Olho para os montes De onde me vem o socorro? Meu socorro vem de Deus De Deus vem o meu socorro E tudo o que estou passando Eu sei que provas dele vêm E assim como cuidar dos lindos Cuidará de mim também Olho para os montes Olhos para os montes De onde te vem o socorro? Olho para os montes As tuas lutas te sufocam Não sabes para onde correr Para onde correr A tua alma te responde Para o alto deves tu olhar O Deus que habita O Deus que habita nas alturas Ele pode te ajudar Olhos para os montes 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 Fernanda Legenda Adriana Zanotto